Melhor desculpa pra dar pra professor, eu não fiz a lição porque a lenda mandou Esse mapa é parecido com o Rajek de lá do Black Ops 2 É um navio, né Lipão? É um iate É um iate, mas o mapa do Black Ops 2 também é um iate É que lá é colorido, né? Você atira babaloo Tô aprendendo, Lipão, pode falar aí E só o Rainbow Six joga melhor aqui Lipão não sabe do passado competitive gamer do Drizzy? Uai, eu tô olhando escala Aprende com o Liposa, que é sucesso Cuidado com a escada aqui, com esse vão no alto Ai, ai, filha da puta de choque do cacete Tem um smoke aqui dentro da sala, no Fax Falta Ai Ai, ai meu Eu tô olhando escada aqui Em cima Derrubei mais um lá Tá ali em cima Em casa não tem ninguém Vou pular? Pode Eu derrubei um lá, mas estão revivendo ele já Ah, sério isso, parceiro Eu deitei a Frost, mas ela não deitou também Ó, derrubei de novo Ó, no Fax, jura? Caralho, velho Desculpa, o bati Porra No Fax Derrubei outro Tá invocado, hein, no Fax Oxi Caralho, tem dois caídos lá, mano Os quatro tão lá dentro, tem dois caídos na frente deles Ai, na direita tem um, Lipão Na direita tem um, no corredor É boa, no Fax Mano, tá tudo nesse cantinho na tua esquerda aí, Lipão Cuidado, não vai, cara Cuidado que tem shield lá Tá tudo aí, no Fax Mira mais pra esquerda Mira mais pra esquerda Aí, tão aí Os três tão aí, ó Lipão, a trap, Lipão Esse aí também Esse outro tava caindo, esse outro tava caindo Ah, Lipão Ah, imagina, velho Como que foi isso? Caralho, velho O cara não tinha te visto Que mentira da porra Ele tá deitado atrás da mesa Ele tá bem na tua direita, Lud Ele tá bem na tua direita, Lud Ele tá, ele tá atrás dessa mesa aí, Lud Uhum Ai, caralho Porra, no Fax Ó, mano, não vai um de cada vez não, mano É tudo junto, tá tirando no cara Remita aí, remita aí, no Fax Tá bem aí, tá bem aí, velho Tá bem aí, bem aí Ai, ai Boa, Lud, é Ó, eu ia pegar ele aqui, aliado Já mesmo Porra, mano, eu emocionei Eu derrubei dois caras Falei, como assim? Foi uma granada Cada granada derrubou um maluco Aí eu rushei e tinha os dois O pai dele legal foi eu esquecendo que eu tava de tete E falei, mano, vou te mandar termitar o teto, né Aí eu cheguei lá e taquei uma granada aí Não, eu emocionei, falei, cara, derrubei dois Aí eu cheguei lá, tava dois caindo, dois mirando na minha cara Não fala que isso é uma lenda, aquele me matou Eu matei a lenda Tudo bem que a gente era do mesmo time, né Mas, enfim Isso aí é desculpa, né? Isso aí é desculpa E revivir aqui, revivir aqui, beleza Segura essa bala aí Oh! Ah, é, não tô de toque, foi mal Esse aí tá na minha cabeça, viado Tá ligado Eu tenho tudo reflexo, viado Caralho, mano Eu nunca tinha fortificado esse lugar Que é o do bizarro, velho Olha a carinhada aqui Entrou um raquinho Calma, gente, aqui o do martelão Não, reforcem não, não, Fox Aqui o do martelão exige muito, né Muita concentração aí Tem que estar o time inteiro focado Colocado É mesmo E tá de shot, velho Eu não tô Não é refém nessa porra, não Nossa, eu quase caí, mano Doendo marotado Não é Sinovacos, que maroteiro Caralho Caralho Posicionando o capacho É, o pior que eu vou matar Tá no mesmo lugar que o patife, mano Não, já saí, já Fiquei no Fox Não, você vai me matar, eu, hein Tô de boa Aqui onde que tá a bomba É muito ruim ficar nessa sala Ó, já tamo quebrando ali, ó Ó o Twitch ali, ó Tava ali Tá ali, pa Não foi Mano, cuidado Fica dentro dessa sala aí, velho Que se estourarem uma janela Já dá pra ver todo mundo aí Caralho, esse pedaço de pau Ah, vou ficar aqui, mano Eu vou Eu vou Tem um monte Tem cluster também Ó o meu sistema de defesa aí, ó Tá com Vaiô, hein Pão aqui Vamos, queridos Que isso, gente Entrou pela direita, foi pela direita, foi pela direita Por trás, mano Mentira Tá protegendo Tá protegendo Vai, vai, entra Tem que entrar Ah Acho que eu derrubei Segura, segura Entrei Ah, não Que round feio Olha que isso Falou, fulano Caralho, velho Que que foi isso? É que eu tava cuidando da esquerda ali, mano Ah, eu tava embaixo A esquerda ia pegar, mas a direita não pro geral Aí a hora que eu fui pra direita, entrou pela esquerda É que eu tava olhando Perdemos esse? Perdemos Perdemos Nossa senhora, que coisa horrorosa Foi um horror E eu tinha uma escada pra subir, velho Vacilei Sabe aquela escada que tem um tampão ali? Eu ia pegar eles tudo de costas Mas eu não sabia que ela tava ali Não, eu peguei um cara de costas Eu peguei um galera de costas Eu ia pegar dois ali de costas Eu ia entrar já pegando dois de costas E me segurando E parece que ganhou a ranking de agora, hein? Ainda bem que a gente jogou ranking A gente teria dado uma dessa na ranking A gente ia chorar Localize o container biológico Eu não fiz nada Eu também Eu também Eu também Olha o Smoke tá lá vendo os carrinhos Aí embaixo É no andar Aí, nesse andar aí, meu E olha o bicho vindo E olha o bicho vindo Ah, para, ele tá lagado Ah, também 400 de pin Agora que eu vi, mano Todo mundo, né? Caralho Puta que pariu Eu já... Eu tinha saído do carrinho já O carrinho destruiu o meu carrinho Tá lá na cozinha Porra, achei Os moleque são lá da Espanha, meu filho Os moleque são lá da Espanha, meu filho Ah, caralho Agora eu vi Pênis 2 Irru Tem física essa neve aqui? Só que não É claro que não Todo mundo Todo mundo pelo lado Tem um pezinho aqui, ó Preparar para a explosão Caralho, o medo aonde? É Dramilogy? Não, não É o cara ali mesmo É o cara ali mesmo Acertei no pé dele Ah, ele tá lá no final do corredor Ele tinha visão da gente A gente não tinha dele Cuidado com essa janela aqui Da esquerda A gente vai quebrar a gente Pulse aí Pulse aí, Lud Aqui? É Aí é foda de entrar por aqui Ele tá bem aqui na frente da porta Ele tá bem aqui na frente da porta Do corredor que eu tava ali Como é que eu vou tentar pegar ele? O pezinho vai ficar me vendo ali o cara Ele vai querer ruxar aí agora Peraí, deixa eu marcar ele lá Ele vai querer ruxar Ah, matei uma, morri Caralho, eu me empolguei, velho Deve ter sido menos afobado Surma o carrinho Surma o carrinho Ele vai aí, Lud É, não ruxou ainda não Lipão, tem um cara na direita aí da porta Lipão, ele tá mirado, hein, velho Fica ligeiro Boa Ei Pula de pão Pulse morreu, Odris Ah, eu tô aqui dentro já E esse aqui tinha te matado, Pati? Ele mesmo, ele mesmo E tinha um outro na esquerda que eu matei Ei, tem outro Nossa Pula de pão Aí, aí, Lofax Na esquerda aí Entra, entra Lipão Entra, entra Lipão Só falta um, só falta um Pode entrar, pode entrar Lipão Ele vai voltar correndo Tá aí, tá aí na esquerda Aí time Aí fio E o Pati fala assim Esse é meu menino Esse é meu menino Hum, granola Esse é meu menino Só falta tirar a roupa, só Opa, vou mostrar a teta Eita Pra quem? Pra quem, Lipão? Eita porra Eita, cozerna Me inclui nessa aí, Lipão? Depende, né? Me inclui nessa mamada aí Quer dizer, nessa mamada aí, mano Eu vi a seta do Ludgerro já Já? Eita Nem eu vi a seta do Ludgerro? Como que você vai ter o Ludgerro? Mas você não vê porque você não assistiu minhas lives, viu? É, rapaz Eu assisto a live do Ludgerro Aí, tá vendo? Toma aí, ó Tá querendo aprender a jogar Fifa, né, Lipão? Eu sou muito Fifa Eu vi o meu vídeo hoje Você fez vídeo de Fifa hoje, Lipão? Nossa, de novo aqui Eu fiz vídeo de Fifa com o Fifa Pit Gente Gente Não reinforcei, não reinforcei Não reinforcei, não reinforcei Não reinforcei Eu não sei pra fazer buraquinho pra fora um dos caras, viado Que isso? Ah, é Eu vou inimigo hoje Eu vou pra onde? Eu vou pra onde? Eu vou pra onde? Eu vou pra onde? Que teu cuzão? Reforce o back, reforce o atrás lá Que susto, porra Deixa eu ir aqui, viado O Fufa Caraca, que susto Ai meu rabo Não, aí não, Lipão Aí não, Lipão Aí não, Lipão Então os caras vão fazer a mesma coisa Vai ficar todo mundo trancado lá dentro 5 segundos Enforcei lá onde o lugar está enforçando Caralho Caralho Eu vou até meter uma C4 Eita cuzão Curtiu, Lipão? Nossa, que explosão, hein? Opa, faltou o meu rucão aqui Nossa Nossa, aqui os pofão Os pofão adoram a minha explosão Delícia Ô, por... Ludger, sai de shot agora ou ainda não? Não Ó, tô fazendo o mesmo esquema desarrombado, cara Ó, que... é, quebraram lata de novo Ainda muita fumaça ali, viado Entrou numa zona controlada Sai agora mesmo Não, mano, gente Que coisa da puta Ah, tá aqui, ó Peguei Os inimigos estão protegendo o container É hora de... Oi, gente, tudo bem? Eita, ainda a janela do lado Atenção Não, mano Poludiero Antes foi pelas costas, hein, fi Olha a coisa de fumaça nesse mapa Pelo amor de Deus Não, dá pra enxergar na hora pra fora Parece... Horrível Tô descendo lá, velho Tô descendo lá, velho Caralho, sempre esse pau me atrapalha Ah, deitei o cara aqui, deitei o cara aqui, velho Onde? Tem eu e ele aqui, ó Marquei de amarelinho, tô marcando de amarelo Não vai todo mundo lá, não, querido Não, vem um só Aí, boa Deixa eu me esconder aqui, não tem cara, não Boa time, boa time Segura aí, Nofax Ô, Nofax, em cima aqui, ó Em cima, a janela do fundo ali, ó Ele tá aqui, ó Acabou, time Se liga, ó Eu vi na maquininha, já cheguei com o Omo Nem vi o Dilma Agora a gente sabe como que ele virou a lenda Meu Deus